Os impactos da Operação Rarefeito não ficam restritos apenas aos governos municipais. Os cilindros com gás destinado a uso industrial, que tem grau de pureza inferior, no lugar de oxigênio medicinal, também teria sido fornecido a 12 de 13 bases do SAMU na região sudoeste. Realmente também foi uma surpresa para nós acontecer esse fato. Ontem os policiais do GAECO vieram, lacraram os oxigênios dessa empresa. Nós temos alguns outros torpedos que já estão na ambulância em utilização. E todo o processo de compra que teve com essa empresa foi feito através de licitação. Então agora o desafio da nossa parte administrativa é novos fornecedores num tempo hábil. Nós temos ainda oxigênio suficiente para os atendimentos. E já estão fazendo essa compra na sequência, esses novos fornecedores, para continuar dar um andamento no nosso atendimento com oxigênio. O coordenador de regulação e médico do SAMU revela que no dia a dia das unidades não se notou algo diferente no oxigênio fornecido. No nosso dia a dia, na utilização com os pacientes, nós não vimos nenhuma situação que pudesse ter essa ideia de que foi fornecido para o paciente não seria um oxigênio. Pelo menos os pacientes que utilizaram o oxigênio quando precisavam tiveram resultado através da saturação melhor. Então nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Então por isso que é importante nós também, quando tiver esse laudo, saber o que foi ocasionado aí. Ainda nesta quarta-feira, policiais do GAECO estiveram na base do SAMU e lacraram os cilindros de oxigênio. O médico explica qual é o protocolo a ser seguido em eventual necessidade de uso destes cilindros. Os cilindros foram lacrados, foi retirada uma amostra desses cilindros, alguns foram levados para essa perícia. E os policiais nos orientaram que se for necessário utilizar, é feito um registro disso num livro, qual foi utilizado, o número do lacre e em que ambulância está sendo utilizado esse oxigênio. Mas a ideia é que assim que venham os novos torpedos de O2, já substituiremos esses aí.